E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Agora pessoal, vou mostrar para vocês uma técnica que nós estamos usando para assentar esse piso interno aqui. Esse piso interno dessa casa, pessoal, ele, como eu mostrei no vídeo anterior, principalmente o pessoal do Face, acho que deu bastante. Ele tem uma curvatura um pouquinho mais acentuada, então a gente está usando uma técnica aqui, que eu já usei em outros vídeos, inclusive tem no curso Azulejista também, se você está interessado em aprender as técnicas de Azulejista, para você fazer o seu próprio trabalho ou se você já é da profissão, aprimorar, essa é uma técnica muito interessante. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês dessa técnica. Então vamos ao passo a passo rapidinho. Eu vou colocar aquela peça ali pessoal, vou colocar aquela peça ali, é um recorte aqui dessa porta, que vai o alumínio, que vai a porta balcão, que a gente chama, de alumínio. Aqui está a minha argamassa, batida já. Eu vou colocar essa peça aqui. Qual que é o procedimento? Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês com qual desempenadeira que eu estou fazendo esse assentamento aqui. Segura aí. Essa aqui é aquela desempenadeira da Galo pessoal, que no vídeo anterior eu mostro como abriu os dentes dela, porque eu marquei e abriu os dentes. Então ela está com 15 milímetros. Essa desempenadeira da Galo aqui, está com 15 milímetros. Eu abri os dentes dela justamente para trabalhar nessa casa aqui. Como piso é mais côncavo, a gente já preparou a desempenadeira para esse fim. Então o que eu estou fazendo aqui? Além de passar uma camada única no chão, nós estamos fazendo isso aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu achar minha colher primeiro. Além da camada única no chão com a desempenadeira de 15, a gente está passando, pessoal, também, nas costas do piso, uma camada só com essa parte lisa da desempenadeira. Agora a gente vai passar aqui. Beleza? Segura aí. Molhar, pessoal, para melhorar a alerência, tá? Vamos lá. A gente arrasta a desempenadeira no sentido único por causa disso aqui, pessoal. Na hora que você vai pôr a peça, a gente arrasta ela para melhorar a alerência. Colocou a peça aqui, ó. Sentindo que está para cá, arrasta ela para a esquerda e direita, que é a massa compacta melhor. O ar não sai. E vamos pôr a peça aqui nos cantinhos. A peça está sentada, só pôr a juntinha aqui. Está feito o rock. Como vocês viram, pessoal, é simples, é um processo simples, tá? E você deve estar se perguntando, né? Mas, Franz, desse jeito, está certo? Bom, pessoal, vou esclarecer uma situação para vocês. A norma de assentamento de piso, a NBR, ela diz que a gente tem que assentar o piso com dupla camada de 8 milímetros, certo? Daria uns 16 milímetros de argamassa. A nossa desempenadeira aqui está com 15, certo? Mas a camada nas costas da peça, por mais superficial que ela seja, quando ela encosta no cordão e você arrasta, você consegue compactar os cordões e a argamassa na peça. Ela, em aderência com a argamassa que você esmagou, ela cria um vácuo, ou seja, o ar todo sai e ela fica prensada mesmo. De forma que o piso fica assim, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o ambiente que nós estamos fazendo. Esse aqui é o ambiente que nós estamos fazendo. Para vocês terem uma noção de como que esse piso fica, escuta o barulho do centro do piso, que é onde ele deveria ficar oco, né? Como ele é côncavo, onde ele deveria ficar oco, ó. Ó, viram? Ó. Não fica oco, por quê? Quando a argamassa das costas do piso encosta na argamassa e você dá o arraste que ela esmaga para o completo, ela preenche todo o espaço embaixo do piso, não deixando o piso oco. Vou bater mais um lugar aqui para vocês verem. Ó. 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 Então, pessoal, essa é uma técnica que eu uso no curso AosLegista.net, eu ensino meus alunos a fazer lá. É uma técnica mais rápida do que a dupla camada e tão confiável quanto. De modo que, como vocês estão vendo aqui, ó. Não há barulho de oco no centro do piso, nem uma parte do piso. Porque toda argamassa, depois de esmagado e arrastado, ela preenche todo o espaço por baixo do piso, o ar todo sai, a massa fica compactada e depois de seco, pessoal, aí só com uma redetalhadeira para arrancar. Beleza, pessoal? Se você quer aprender essa técnica e outras técnicas com todos os detalhes, é só entrar no meu curso. Aqui embaixo, pessoal, na descrição tem o curso Oslegisto. Entra lá. Agora nós temos várias formas de pagamento e várias formas de parcelamento que você pode fazer. Por mais que você esteja aí com a grana curta, você vai conseguir fazer meu curso. É só entrar em contato comigo. Franz, olha, eu estou com a situação assim e assim. Com essa nova plataforma que eu estou agora, pessoal, eu consigo flexibilizar os pagamentos para vocês, de modo que todas as pessoas que queiram fazer o curso vão conseguir fazer o curso comigo. E além do curso, das aulas gravadas, você tem assessoria direto comigo, tirando suas dúvidas sempre que você quiser. Tá bom, pessoal? Fica aí, um abraço. Franz Rezende, mais uma vez, curta, compartilha esse vídeo e deixe seu comentário, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!